Nós vamos conversar bem na hora de hoje com a notícia mais acessada, olha só, a mais acessada do portal sbtinterior.com na semana passada e que mostra um caso impressionante que aconteceu em Marília. De repente você já viu aí nas redes sociais. É a imagem do bebê de 21 dias que se engasgou com leite e parou de respirar. Olha, os pais perceberam rapidamente o problema e levaram a criança desacordada para o batalhão da polícia militar que graças a Deus fica a 300 metros da casa deles. Então bem perto, bem próximo, os cabos Renato Taroco e Robson Tiago de Souza fizeram imediatamente o procedimento de desobstrução de vias e conseguiram salvar o bebê, gente, que chegou até uma parada cardíaca. Com a atitude eficaz dos policiais, o bebê voltou a respirar, o coração voltou a bater e os pais que viveram momentos de absoluto desespero conseguiram dar a essa história um final feliz. Então eu quero parabenizar os policiais, os cabos Renato Taroco, ao Robson Tiago de Souza. Os policiais são assim, estão armados para prevenir qualquer tipo de delito. Essa é a grande verdade, mas às vezes não precisam usar armas. Eles usam a experiência que têm para salvar vidas. Aplausos, Oran, para essas duas pessoas maravilhosas aí. Esse caso aconteceu na cidade de Marília, de Marília, tá bom?